Você sabia que o Brasil é líder mundial quando se fala em adubação orgânica? Conversamos com o Flávio Pereira, ele é empresário do ramo e nos falou sobre o produto. Nós, a nossa empresa, hoje, nós recebemos resíduos industriais de várias outras empresas, frigoríficos de boi, de porco, de frango, empresas que geram resíduo orgânico no seu processo produtivo. Pois na realidade o que a gente faz é uma receita de bolo. A nossa agrônoma responsável, a doutora Elisângela, ela conhecendo já os resíduos e a caracterização de cada um, ou seja, o que contém cada um desses resíduos, ela os mistura da melhor forma para chegar ao melhor adubo possível. Fazer compostagem não é invenção nossa, quem inventou foi Deus. O que nós fazemos? Nós aceleramos o processo. O que o meio ambiente levaria 3, 4, 5 meses para fazer, nós fazemos em 15 dias. E de uma forma mais intensa, adicionando bactérias, fungos, leveduras. Bom galera, vamos lá. Vamos dar só uma paradinha aqui, só para eu poder fazer um comentário importante. O que essa empresa faz, nada mais é do que realmente produzir um composto orgânico e estar disponibilizando, estar comercializando. Fantástico. Certo? Inclusive, se você quer produzir compostos orgânicos, quer fazer compostagem na sua propriedade, eu já, eu tenho aqui, eu fiz um aulão, nosso último aulão de segunda-feira, ele foi exatamente sobre esse assunto. Então dá uma olhadinha que eu ensino como fazer a compostagem aqui na sua própria propriedade. Lógico, o que ele está comprando? Quando a gente fala em utilização de matéria orgânica no solo, particularmente se tem um material orgânico, se tem um resíduo orgânico que eu gosto de utilizar, é a compostagem. Isso porque ela já passou por todo aquele processo de bioestabilização, de maturação, ela já pegou lá a lignina, já transformou aquilo lá em substâncias úmicas. Certo? Então eu já estou com um produto orgânico muito mais avançado. Então ele vai entregar para mim um resultado mais rápido, entre aspas. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre o processo de utilização de matéria orgânica, de adubos orgânicos, mas eu quero que você entenda o seguinte, que se tem um material orgânico que é interessante ser utilizado, é o composto orgânico. Ele já eliminou ali, principalmente naqueles primeiros 15 dias de compostagem, os patógenos, os potenciais patógenos, enfim. Já estou com uma substância bem rica, bem própria para ser utilizada. Agora, antes de falarmos sobre a utilização, algo que chama muita atenção é o seguinte, olha, quando a gente pensa em uma utilização em larga escala, as pessoas perguntam, Daniel, será que seria possível eu utilizar apenas adubos orgânicos, se o Brasil todo utilizar adubos orgânicos, só adubo orgânico, ninguém mais utilizar adubo químico? Bom, eu nem vou entrar no critério de disponibilidade de nutriente, porque um adubo químico, um adubo solúvel, ele tem a disponibilidade, eu estou aqui com nutrientes prontamente disponíveis, altamente solúveis, disponibilidade rápida. Já os adubos orgânicos não, não se é anual. Nem vou entrar nesses critérios aqui, inclusive nessa aula de hoje eu vou até falar um pouquinho sobre transição orgânica, certo? Mas aqui entra um ponto que passa despercebido, porque perceba que esse empresário aqui, como que ele faz para poder produzir esse composto, para poder comercializar? Porque veja bem, se a gente fosse, se todos os produtores rurais fossem utilizar adubos orgânicos, a gente teria que comprar os adubos orgânicos, né galera? Não dá para a gente poder só de esterco, a gente não teria recurso disponível, certo? Para todo mundo. Então a gente teria que industrializar, certo? Criar novas empresas para produzir esse composto. Perceba que esses compostos, eles são produzidos através de dejetos de resíduos orgânicos advintos de outros materiais. E quando a gente olha em um contexto geral, a gente vê que a gente não tem resíduo suficiente para produzir composto orgânico para todos, para os milhares, milhões, estou falando de milhões, de produtores rurais. Então isso aqui é algo que a gente já tem que ligar aqui a luzinha. Eu já preciso ligar a luzinha, olha, não tem para todo mundo. Então se a gente fosse viver só de adubos orgânicos, hoje não seria possível. A gente não tem dejetos e resíduos suficientes para produzir adubo orgânico para todos os produtores. Agora, quando eu falo em complementação orgânica, agora eu falo assim, adubação orgânica como forma de fertilidade do solo e não substituindo todos os adubos químicos, aí sim é outra coisa. Por quê? Porque os adubos orgânicos, eles têm benefícios que vão muito além do processo de nutrição. Inclusive, quando a gente vai colocar no nosso planejamento de adubação orgânica, quando eu vou fazer um planejamento de adubação e vou incluir ali adubação orgânica, o meu objetivo primário não é disponibilizar os nutrientes que vão vir desse adubo orgânico. Não. O meu objetivo primário é melhorar as condições químicas e físicas do solo e condições biológicas através dos resíduos orgânicos. Eles vão melhorar as questões químicas do solo, eles vão melhorar a minha CTC, eles vão melhorar a disponibilidade de nutrientes, como, por exemplo, o fósforo, que vai estar diminuindo drasticamente a absorção e melhorar ali sua disponibilidade. Vai melhorar a agregação do solo. Ele vai melhorar a atividade microbiana do solo. Então, veja, isso daqui é muito importante. Então, o objetivo primário de uma adubação orgânica não é necessariamente a disponibilidade dos nutrientes que vêm desses adubos. Não. É a melhoria do meu perfil de solo. É a melhoria do meu solo como um todo. Agora, Daniel, quer dizer, então, que os adubos orgânicos não disponibilizam nutrientes que vêm deles? Disponibilizam, sim. Eles vão disponibilizar. É uma porcentagem que não dá para comparar com os adubos químicos, mas vão também. E mais do que isso, eles vão tanto liberar no longo prazo, ou seja, a disponibilidade vai ser no longo prazo, como também vai criando o que a gente chama de reserva de nutrientes. Isso daqui, sim, é fundamental. Então, veja que eu tenho objetivos distintos dentro da adubação orgânica, mas ela é, sem sombra de dúvidas, fundamental.